E aí E aí E aí Mais uma vez tamo ai Vamos meter mais um Eu quero Quero agradecer a todo mundo Que tá colando ai na real mano Satisfação tamo junto toda hora Tá ligado E E mano eu ainda tô largando os vídeos em 180 Tá ligado daqui um pouquinho Eu já vou começar a largar eles em 4k Só falta mais um apetrecho só Na real eu preciso de memória Ocupa muita memória e eu não tô tendo tá ligado Mas daqui um pouquinho mais Eu já tô catando um HD e daí Vou começar a largar eles nos 4k E os guris já era Aí tu já viu eu quero pegar esse murinho Do SEMAI aqui da Da minha banda Aí já tá todo feio de vida já Só que o foda que tem baia muita baia aqui Espero que eles não Não chame a polícia Vou chegar já vou tirar as latas tudo pra fora E era isso Não tem Vou dar do lado dos guris Os guris já fizeram aqui ó Eu vou pegar Aqui na real antes de chegar ali Esse aqui ó Acho que aqui tá valendo E aí 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 Então vamos terminar de postar um story Tomar uma água aí ó Vai dar pedra né mano Lembro que não vai largar aqui E era as isso Ah Já larguei na régua já Daquele jeito A gente tá... não vou falar onde é que nós tá Mas nós tá E era as isso Pegar o crominho Mano porque que as outras tintas não rende que nem um cromo né mano Eu já peguei ele meia lata já Tracei e vou te falar que eu vou pintar até o P mano O bagulho é brabo O bagulho é brabo Deixa eu só me achar que senão eu vou me perder Já me perdi É isso aqui E aí Tio E aí Tio vamos lá né Claro Vamos lá com o feriador né É os guris É os guris É não vou pintar o trampeteiro com essa lata aqui não Mas vai ser quase Ah e aí mano te falei pra tu sair daí tio Pá te cromeei agora Agora tu é o besouro cromado Te falei Te avisei Acha que eu tava de brinques Pra tua armadura agora Mano Mano cromoterapia Vocês já ouviram falar Se vocês ainda não ouviram Se vocês ainda não ouviram falar mano Aconselho vocês a pesquisar no Google Cromoterapia Se aparecer outra coisa diferente disso daqui Já nem vai mano Tá ligado Nem vai Nem vai Nem vai E aí Entrar Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Veja rapaziada, mais um, olha o guardia da pedra Aí a vilinha perto de onde é que eu moro, esse aqui é o SEMAI daqui na real, aqui nessa vila tem dois SEMAI, ta ligado, e mais um Calai Bar, aí ó, a pedra, beba a água, tio